Hahahaha É o bloco das letras proibida, bibi Chiro de puro sexo No carnaval é muito sexo e se o dia No carnaval é muito sexo e se o dia As novinha vem de longe só pra dar a xerequinha As novinha vem de longe só pra dar a xerequinha Sexo, sexo, voltaria Sexo, sexo, voltaria No carnaval é puro dia Sexo, sexo, voltaria 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 No carnaval é puro dia Sexo, sexo, voltaria Voltaria No carnaval é puro dia Sexo, sexo, voltaria No carnaval é por hoje Minha vizinha me ligou Dizendo que tá bolado Que tá doida pra me dar uma sequência de xerecada Mas que vizinha maluca gosta de uma cachorrada Mas que vizinha maluca gosta de uma cachorrada Vou penetrar na vizinha descarada Vou penetrar na vizinha descarada Vou penetrar na vizinha descarada É, deu no paredão, fila lá no peito Xerec já tá lavada, hoje errando desse medo Não vinha malvadinha, nesse jeito eu enlouqueço Hoje é sem equipa, vou socar no pilo Vou socar no pilo, vou socar no pilo Para os golpes de piroca na faixota o tempo inteiro Vou socar no pilo, vou socar no pilo Pelo certo de leitinho, vou derramar sem medo Vou socar no pilo, vou socar no pilo Para os golpes de piroca na faixota o tempo inteiro Vou socar no pilo, vou socar no pilo Pelo certo de leitinho, vou derramar sem medo Vou socar no pilo, vou socar no pilo Para os golpes de piroca na faixota o tempo inteiro Vou socar no pilo, vou socar no pilo Pelo certo de leitinho, vou derramar sem medo Vou socar no pilo, vou socar no pilo Para os golpes de piroca na faixota o tempo inteiro Vou socar no pilo, vou socar no pilo Pelo certo de leitinho, vou derramar sem medo Vou socar no pilo, vou socar no pilo Vou socar no pilo, vou socar no pilo Para os golpes de piroca na faixota o tempo inteiro Cinco horas da manhã, ela quer fazer amor Ela já vem me ligando, perguntando aonde eu tô Ela sabe que o macarrão é sem caô E ela sabe que o calabra é sem caô Vou tocando tudo na sua pepeca sem dor 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 E por horas da manhã, ela quer fazer amor Ela já vem me ligando, perguntando aonde eu tô É que ela sabe que o macarrão é sem caô É que ela sabe que o calabra é sem caô Vou tocando tudo na sua pepeca sem dor 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 Porçocando tudo na sua PPK sem dor